MC Vertinho Não para de subir, porque a firma é forte e não para de subir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Nostra natividade não falha na missão Pra subir na favela tem que ter disposição Então vamos brindar, é caro e tudo mais Pois quem conhece a guerra sabe dar valor a paz Vivão vamos viver, que nós comanda tudo As patricinhas piram no estilo de vagabundo Pesado O gang está malandriado Só o verdadeiro é quem vai colar do lado Só o verdadeiro é quem vai colar do lado Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir MC Vertinho Aí xará, lógica na minha não tio, entendeu? Fechou, lacrou, checkmate Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Mostra na atividade e não falha na missão Pra subir na favela tem que ter disposição Então vamos brindar, é carga e tudo mais Quem conhece a guerra sabe dar valor a paz Vivão, vamos viver que nós comanda tudo As patricinhas piram no estilo de vagabundo Pesado, gangue está malandriado Só os verdadeiros é quem vai colar do lado Só os verdadeiros é quem vai colar do lado Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de abrir Vai tentar e não vai conseguir Vai tentar e não vai conseguir Porque a firma é forte e não para de subir Porque a firma é forte e não para de subir Subir, 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 subir Sucesso, Marcos Silva Vai começar! Marcos Silva Arquipa! Marcos Silva